Para a surpresa de zero pessoas, né? Porque esta foi a mentalidade, inclusive, que levou à eleição do Jair Bolsonaro. As pessoas, depois da facada, principalmente, em 6 de setembro do ano passado, puseram na cabeça que só o Bolsonaro seria capaz de derrotar o PT. E assim foram, em marcha batida, rumo a esse abismo, a esse precipício. Porque o Bolsonaro, justiça lhe seja feita, ele sempre foi isso que ele é. Ele não escondeu de ninguém. Ele já não tinha um partido, ele já não tinha uma base para chamar de sua, ele já não tinha preparo para o cargo e admitia isso com certo orgulho, dizia que não entendia nada de economia e etc. Ele já não era um liberal, ele já não era um democrata, ele já defendia a ditadura. A gente pode passar um dia fazendo uma lista de coisas que ele fez publicamente, com estrépito, com orgulho, e que agora estão levando a esse estado de coisas. As pessoas é que, graciosamente, optaram por achar que, primeiro, ele fazia tudo aquilo porque ele estava brincando e que na presidência seria outra coisa. Segundo, que a presidência o institucionalizaria. Terceiro, que qualquer coisa era melhor do que o PT. E nenhuma dessas premissas é verdadeira, necessariamente. Então, votou-se num ataque de supressão da racionalidade absoluto em nome de uma polarização que foi forçada com o PT, porque não era necessária. Havia vários candidatos da direita à esquerda que poderiam ser alternativas a um e a outro. Optou-se pelo pior segundo turno possível entre os dois piores candidatos, aqueles que representavam as piores propostas, e isso eu não vou ter nenhum tipo de regret, nenhum tipo de arrependimento, porque eu escrevi e falei aqui que se estava levando o país deliberadamente para um caos e que haveria um dia seguinte em nome de uma polarização que foi fabricada. Então, não me surpreende que o Bolsonaro seja isso, que esteja se revelando o que está se revelando e que seus aliados o tratem agora desta maneira, ameaçando e implodi-lo, porque são aliados de ocasião, são aliados que surfaram a sua onda, se elegeram, ganharam mandatos para os quais também não tem estofo, também não tem nenhum preparo, também não tem a mínima ideia do que estão fazendo lá, estão fazendo o que já faziam antes, que é gravar com os seus celulares, eles faziam isso nas sessões, estão fazendo nas reuniões, não tem ideia do que seja a política, do que seja a necessidade de lealdade, de segredo na política, de se fazer acordos e se cumprir, então ninguém, de nenhum e nem de outro lado, tem noção dessas coisas básicas, que não são da velha política ou da nova política, são da boa política, o que se faz é política ruim, política mequetrefe, política de várzea. A gente está vendo o presidente da república, os principais aliados do presidente da república e alguns ministros metidos numa política de várzea, é isso que a gente está vendo. E aí, cadê os adultos da sala, né? Cadê os generais para aconselhar o presidente da república? Cadê o general Heleno? Cadê o general Ramos? O que eles estão fazendo neste exato momento que estão deixando o presidente se afundar num lodassal de vergonha, o presidente está passando vergonha, está tendo a sua autoridade dilapidada por obra própria e obra de seus aliados, sem que um mísero assessor, cadê o ministro Onyx Lorenzoni, que conhece o parlamento, para dizer, presidente, por favor, pare com isso, deixando esse Felipe Martins passar o dia no Twitter, agora dando opinião até sobre liderança do governo, até sobre partido, deixando esses malucos da internet, como bem referiu o Gustavo Bebiano, a quem eu entrevistei hoje, comandarem o governo, serem o núcleo duro do governo, numa mistura de paranoia, golpismo e chantagem barata a assessores. É esse o ambiente do Palácio do Planalto. Os generais estão acovardados, estão atrás das suas mesas e suas cadeiras, sem chamar o presidente à responsabilidade. Então, quem se assusta agora e quem diz eu não esperava por isso, balela. Trate de assumir a responsabilidade, porque isso era algo já muito previsível.